Agora vai, ó Tá pequena dentro da grande Agora tchau, agora é bafo E aí galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo aqui hoje eu tô informando pra vocês aqui Pra manter vocês sempre atualizados Que agora a gente tá com SKSzinho aqui também Hoje eu botei um cabo numa antena Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês Mas vou mostrar nesse vídeo Que tinha uma antena aqui nessa casa Aonde eu aluguei aqui Que ela tem uma antena sobrando Aí eu peguei um ponto Eu peguei o ponto dela Já que ela tava totalmente livre Eu vou até mostrar pra vocês Ela fica realmente ao ar livre E eu consegui pegar pelo menos 12 dB No 70W Já que aqui eu consigo pegar na antena de baixo Que fica no 70, 10.7 Entendeu? Aí eu botei aqui o 70W E o 63W lá Que é o WNC Ele não é duplo Aí eu peguei um sinal Fica lá no nosso quarto, né? Do nosso estúdio Pra gente fazer os nossos vídeos E meter o pau nas marcas Quando tá de sacanagem Certo? E coloquei aqui no SKS Vocês podem ver que os cabos aqui de rede Da fibra Tá tudo desconectado Entendeu? Porque eu tava testando o VOD ontem dele E tava reportando lá pra marca Pra um reparo Que tava congelando muito Entendeu? E agora realmente tá no SKS Esse aqui era o 70 Aí eu tirei o cabo Botei no 63 E esse aqui agora Tá O 70 oficial Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô na minha região aqui Olhando Botei aqui no canal da minha região Nessa televisão aqui Essa aqui é uma televisão de 58 polegadas Galera Da Philips Recomendo bastante Pra quem pretende comprar Uma televisão de baixo custo e benefício E trabalha bem fria Tá galera? Até hoje nunca me deu dor de cabeça Em relação a nada de display De LED De placa De nada Entendeu? Uma Smart TV Tô com 72% Vocês podem ver aí Nos dois satélites De case E vou mostrar pra vocês Que eu estou no 63 aqui Já que a galera sempre quer prova Apesar que muita gente Confia na nossa palavra Tá aqui SKS no 63 E se caso quiser Ainda tem o 61 de quebra Olha o 61 aí Sinal 48 E aqui O 63W Com sinal aí De 72% Que é 12.3 a 12.5 dB Que eu tô com sinal do 63 Então a gente pode ficar Testando as marcas aqui Com calma Geralmente mais Quem assiste mais aqui Galera É minha esposa Ou alguém que chega aqui Pra visitar a gente Da família Entendeu? Aí eu deixo aqui Um aparelho testando A cada tempo Eu deixo um Certo? Pronto O que eu tô testando agora É o todo sat No SKS A gente tava reportando Que a Tingo Tava tendo travas Em determinados horários E Geralmente os horários aqui Que a gente assiste É de 7 Minha esposa fica assistindo De 7 até A meia noite Principalmente Aqueles canais Gênesis Esses negócios que tem aí Entendeu? Então vamos fazer um tour Aqui Pra explicar pra vocês Como ficou aqui A situação Tá bom? Que eu sei que vocês gostam Que eu mostro pra vocês aqui Bom O aparelho tá aqui Funcionando Rodando liso Os sinais aí Tudo com S Como vocês estão vendo Assistindo aqui Globo Nordeste HD Certo? Aqui o aparelho rodando bem O que eu gosto dele também É a questão do horário Eu vi que o Alfaçado TX Também tem como colocar O horário nele Galera Show de bola Mas também informando pra vocês Que o sistema No presente momento Está rodando liso E eu tô aqui No Globo Nordeste Vocês estão vendo aí Sem delay Detalhe Sem delay Deixa eu mostrar pra vocês aqui Teste delay Tá off Entendeu? Tá sem delay Tá rodando liso Faz isso até um tempinho Que eu tava vendo aí O negócio Tá com o pé E o cara reclamando Tá aqui Aqui também No nosso quarto Ainda continuam os mesmos cabos Tá? Aqui tem o nosso cabo normal Do Do 63W E o nosso cabo do 70 Tá certo? Então O que é que eu fiz aqui? Vou explicar pra vocês Ó galera Essa antena daqui de cima Ela tá com o sinal aqui Que era do 70 Que ficava aqui embaixo No LNB duplo Esse sinal aqui do 70 Vocês podem ver pela elevação Aquilo ali que é mais alto É o 63 Mais baixo do 70 Esse sinal aqui Que vocês estão vendo Com o divisor Tá indo aqui subindo Vai direto lá pro quarto Onde a gente faz vídeo Aqui nessa parte Tá Dois sinal Vocês estão vendo? Dois cabos Então Um cabo Tá passando por aqui Que é onde vai lá pra sala Onde vocês viram agora Então Aqui tá o 63 Pra lá E o outro 63 Tá lá no Atomics É onde vocês viram agora O funcionamento Que eu tô observando ele também Tá certo? Então Eu vou mostrar pra vocês A próxima antena Essa antena aqui Ela vai ser mais pra chaves agora Já que ela é um pouco mais baixa Ela consegue pegar o 75 de boa Então vou fazer Vou tirar esse daqui do 70 E botar pro 75 Ah Leandro Mas como? Já que tem uma antena ali E você já colocou no 70 É aí que fica O projeto que eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá Galera Galera Nessa parte de trás aqui Tem a antena do 70 Que eu subi aqui De escada E apontei ela pro 70 Ela tava vazia Ela tava sem nada ali Ela tava quebrado Aí eu consertei o negocinho dela De colocar o NNB É ela onde tá o 70 Distribuindo o sinal Pra sala E distribuindo Outro sinal Que eu botei um NNB duplo Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês Pra onde tá vindo o cabo Tá bom? Vamos lá pro outro cabo Que tá com ponto livre Esse cabo aqui Ele tinha um divisor de alta Eu acho que foi alguém Que fez Alguma instalação de TV Por assinatura aqui E o cabo tá vindo lá Da telha Tá vendo? Ó Ele vem pra cá E aqui ele já tá com Sinal Aqui ele tá com sinal de 70 O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cabo E jogar ele pra cá Pra cá Pra essa parte aqui É aqui onde entra o cabo É que vai pro quarto Vocês podem ver que tem esse fio aqui Que é o aterramento Ali ó Pro meu computador Então ele vai pro nosso estúdio A gente chama o nosso quarto De nosso estúdio, né? Então Aquele cabo ali Certo? Ele vai vir Até aqui E aquele ali Vai ser o novo 70W Entendeu? Já que tem mais qualidade de sinal Vem pra cá Tá certo? E vou mostrar pra vocês É O cabo lá Vindo do 70W Na outra antena Que não tá dando pra gente ver Vamos lá Vamos dar uma passeada Aqui galera Dá pra botar muita antena O cara bota antena Em tudo que é canto aqui Pra todos os satélites Ao nascer do sol Ao pôr do sol Aqui é um bequinho galera Que fica Quem fica muito aqui É Chaminho E a Tocon A Tartaruguinha Tocon Olha que é cabo aqui Esse cabo aqui Ele vem do 63 Ele vem aqui do 63 Tá vendo? Vou até colocar ele ali Esse cabo vem do 63 Aqui eu deixei Ele é muito grande Não tem como torar ele Não tem o clipe dele Aqui ele fica só amarrado Certo? Aqui Vem o cabo Do 63 Como eu mostrei pra vocês Lá naquela antena alta Então Que é a antena da Oi Então tá aqui E o 70W Ele tá vindo daqui Tá vendo? Olha ali um divisor E a antena Ela fica lá em cima Pra subir aqui Vocês viram aquela escada Vocês vem aqui Sobem na escada E vê a antena lá em cima Só que essa hora Tá muito quente galera Mas eu consegui fazer Puxei Puxei um cabo Sabe o que ele chega Pra gente testa os Deco E fica com ele Com tamanho Aí eu botei ele lá pra cá Pra qualquer coisa Mexer aqui Aí aqui eu botei O divisor normal Certo? Divisor de alta Pra ficar trabalhando Com polaridade horizontal E vertical Já que eu tava sem emenda Ele serve como emenda também Certo? E Vem aqui o 70W Entra por aqui Vai lá pro Toro Sater Vocês viram lá E aqui vem o 63 Tá? Pode ver que um fio é mais fino Outro é mais grosso Entendeu? Então a gente vai passeando Por aqui Entendeu? E aquele ponto lá Que vocês viram É o que eu vou colocar No 70 Certo? Então aqui tem muita coisa Tem muitos fios aqui Dá pra puxar mais um pouquinho Olha Pode ver aqui Eu guiando pela mão do cabo Aqui Vocês podem ver Vocês podem ver aqui Que o fio Ele vai direto pro 63W O cabo grosso aqui Entendeu? Aqui ó É a nossa ração do Xaminho Olha aqui ó O Xaminho hoje Não veio até agora Não visitar a gente não A ração do Xaminho Pra quem não sabe Quem é o Xaminho Da DualSat Galera É o seguinte Xaminho ele usa uma foto Que é de um gato Entendeu? É por isso que a gente Chama ele de Xaminho Com gato daqui Entendeu? Por isso que a gente Fica fazendo essa brincadeira Então ali tem um WNC E essa daqui Vai ser desativada O 70 Vai pro 75 Acredito eu Certo? Aí o sinal que tá indo Lá pro quarto Que é esse daqui Ele vai ser colocado Pro lado de lá Entendeu? E pro lado de lá Eu consigo pegar O sinal lá Como vocês viram Do outro ponto E faço As configurações Tudo certinho Beleza? Então é isso galera Deixando vocês informados aí Tá aí a escada A gente tá mexendo aqui hoje Tá bom? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tamo junto Mantendo sempre vocês informados Principalmente quando não tiver Presente Minha esposa fica olhando Me relata alguma coisa Se tá travando Se não tá Teste cada marca aí E vou passando pra vocês a informação Por isso que às vezes Eu relato pra vocês o horário Ó, tá a hora Tá o marca Deu problema e tal Entendeu? Que minha esposa odeia Para ele travando Nenhuma esposa gosta Vocês aí que tem esposa sabem Tá no melhor da novela Travar Você leva um cacete Que não é brincadeira Entendeu? Então vocês sabem muito bem Pode deixar nos comentários aí Quem é que não Não leva a bronca da mulher aí Quando Tá no melhor do Da novela O sinal trava Imagina É galera Então fica essa dica aí galera Desculpa Desculpa gambiarra Porque realmente São coisas de experiência Eu gosto de deixar assim Sabe por quê? Porque realmente Eu fico mexendo direto Eu não paro Aí eu mexo aqui no cabo Depois mexo no cabo de novo E assim A gente vai mantendo vocês informados Tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo galera Valeu Tchau Tchau Tchau